Não o Jacob Dalton, ele que foi quinto classificado na final olímpica de sol. Já na imagem o alemão Matthias Farrig, ele que foi campeão da Europa há três anos em Birmingham. Espetacular ali a entrada, com uma técnica de discussão só de nós, a Matthias Farrig a terminar com um duplo mortal encarpado à frente. E agora o duplo visto encarpado bem lá no terceiro andar. Aqui o Gogoladze, sempre espetacular, embora o ginasta alemão tenha fletido ligeiramente as pernas na expressão do chino. Muito bem. A terminar com um rondado duplo engrupado twist, naturalmente. Boa prestação do ginasta da casa, fortemente aplaudido pelo público de Córdoba. Vamos ver até onde vai chegar o Matthias Farrig. É possível que nesta altura possa passar para a liderança. Muito bem. Uma excelente ligação. Salto de nós, depois do mortal encarpado à frente, com um duplo mortal encarpado à frente. Ligação difícil. Muito bem votada por parte deste talentoso, mas nem sempre muito regular, ginasta germânico. Tem tido grandes ascilações na sua carreira, em termos de prestação a mais alto nível. Bom, os 15 pontos estão naturalmente ao alcance do Matthias Farrig. O que recebe ali, assim, um cumprimento do speaker de serviço. Mostrou o desejo de governo nos Jogos Olímpicos de Rio de 2016. O que não marcou a presença nos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro, e lá está. 15 pontos, 275. Nota de dificuldade de 6,50. Nota de execução de 8,775.